Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo a camiseta do pré-ENEM na cor magenta e um casaco verde. Então hoje a nossa aula é intitulada Dilatação Térmica. A gente está seguindo então na temática de termodinâmica. Lembrando que vocês podem sempre entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, aqui tem os meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou ficar muito feliz de estar respondendo vocês. Bom, para iniciar a nossa aula de hoje eu quero fazer uma recomendação bem especial para vocês. Inclusive as questões do ENEM, muitas questões envolvem esses livros aqui de Física. Ele é então feito pelo Grupo de Relaboração de Ensino de Física. Ele tem uma abordagem um pouco diferente do que vocês veem na escola. E ele, apesar dessas versões que eu coloquei aqui, essas capas serem pagas, nesse QR Code vocês conseguem encontrar a versão gratuita desses livros. Inclusive eu recomendo muito mais para quem quer conhecer a Física de uma forma mais conceitual, essa versão online do que a versão física. Elas são um pouquinho diferentes, mas então eu recomendo mais para vocês, alunos de Ensino Médio, a versão online que vocês encontram, tanto no link como no QR Code. Bom, para começar então o assunto da nossa aula de hoje, que é Dilatação Térmica, a gente vai ver, de uma certa forma, o que está acontecendo, descobrir o que está acontecendo com esse piso aqui, com esse chão dessa casa. Então, uma pergunta que eu faço para vocês, será que esse piso está amaldiçoado? É uma pergunta, uma brincadeira, na verdade. Então, eu não trouxe o vídeo aqui para vocês verem, mas existe um vídeo, que vocês conseguem acessar também nesse QR Code e no link, que vocês então conseguem ver na hora o que está acontecendo com esse piso. ele começa então a quebrar do nada. Então, a pessoa está ali filmando e na sua casa, na hora ali, ele começou a quebrar do nada, entre aspas, mas aconteceu alguma coisa para ele estar quebrando. Então, nas imagens aqui, a gente consegue ver essas rachaduras que aconteceram no piso. E é possível observar, no momento, essas rachaduras acontecendo. Então, aqui nesse link, vocês conseguem assistir o vídeo, mas aqui a gente tem as imagens do resultado final desse piso que rachou completamente. Bom, então, para começar a explicar o que aconteceu ali, a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento do termômetro. Existem vários tipos de termômetros, a gente já conversou, mas aqui é um específico, termômetro de dilatação. Então, a gente tem o termômetro lá na casa de vocês, ele marca uma determinada temperatura. Aqui ele já está um pouquinho com a temperatura mais elevada, 37,5, mais ou menos. Mas digamos que vocês precisem medir a temperatura. Geralmente vai estar em 35, um pouquinho mais baixo aqui. Vai estar alinhado com a temperatura ambiente. E aí vocês colocaram e mediram a temperatura de alguma pessoa, que ela está com febre, enfim, a gente consegue sentir que essa pessoa está bem quente. E aí ele marcou uma temperatura mais elevada aqui, 39 graus Celsius. Esse termômetro está em graus Celsius, que a gente já conversou. E aí o que aconteceu aqui para houver esse aumento de tamanho aqui? A gente chama, então, que houve uma dilatação no líquido que está aqui dentro do termômetro. Geralmente, é os mais antigos de mercúrio. Então, houve um aumento desse líquido aqui dentro, do mercúrio. Ou do álcool, que é o mais recente que a gente usa também. Então, esses dois materiais, de uma certa forma, eles aumentam de tamanho. Mas como que isso acontece? Por que eles aumentam de tamanho? A gente chama, então, de dilatação térmica, o aumento da temperatura de um corpo está associado ao aumento na agitação das partículas. A gente já conversou, o aumento, quanto maior a temperatura, mais agitada estão essas partículas. E o espaço entre essas partículas aumenta. Conforme a gente aumenta a temperatura, elas começam a ficar um pouco mais afastadas entre si, porque elas começam a se movimentar e a chocar umas com as outras. E aumentando, então, o tamanho do corpo no final, do processo, desse aumento de temperatura. Então, pensando que a gente tem um corpo aqui, qualquer, representado aqui nessa imagem. Aí aqui a gente representou algumas partículas. A gente pode chamar de átomos, de moléculas, por isso que é partículas. Aí a gente pega esse mesmo corpo e coloca no sol, por exemplo. Ou a gente pode induzir um calor mais forte, numa temperatura mais alta. Ou só deixar no sol. O que vai acontecer depois de um certo tempo? As partículas que antes estavam mais quietinhas, elas começam, então, a se movimentar, a agitar. E elas vão precisar de mais espaço entre elas para se organizar. E isso faz, então, que haja o quê? Um aumento de tamanho. Por isso que a gente chama esse processo, então, de dilatação térmica. Onde a gente vai ter, então, esse aumento aqui do objeto final, do corpo final. Então, exemplos de dilatação térmica no nosso dia a dia. Pode até vocês não saberem, mas agora vocês vão ficar sabendo onde a gente vê, então, a dilatação térmica. A gente pode ter, né, esse aqui, uma ponte. Olhando mais de pertinho essa ponte, a gente pode ver essas conexões aqui. É como se fossem dentes que se conectam aqui, entre uma parte e outra. Então, a ponte nunca vai ser fixa, rígida totalmente. Porque essa ponte, ela dilata. Então, por isso que há esses pequenos espaços aqui, que são livres. Porque quando está muito quente, muito calor, a temperatura está muito alta, como a gente costuma falar no dia a dia, eles vão ficar, então, mais próximos. Elas vão se encaixar mais próximas. Por isso que tem esse espaço vazio aqui. Provavelmente, essa foto foi tirada num dia mais frio, para mostrar esse espaço vazio. Então, em dias quentes, elas se aproximam, ficam mais próximas. Por quê? Porque se não tem essa junta de dilatação, que a gente chama assim, essa ponte, ela vai rachar. E aí, prejuízos enormes. Antigamente, não se fazia essas juntas e as pontes rachavam. Chegar a um ponto de cair, de inutilizar essa ponte. Então, toda a construção moderna de hoje utiliza essas juntas, principalmente nas pontes. Nos trilhos dos trens também, eles utilizam, porque no verão, acontecia dos trilhos ficarem todos tortos. Eles instalavam, por exemplo, os trilhos num dia muito frio, e aí ficava tudo certo. Mas chegava, dava um dia muito quente, os trilhos ficavam todos tortos. Aqui eu não tenho a imagem para mostrar, mas uma solução rápida que eles pensaram naquela época foi, que começou a acontecer esses problemas, foi instalar esses trilhos aqui num dia muito quente. Porque daí ele já era instalado, dilatado. Então, ele não acabava entortando posteriormente. Mas hoje em dia, a gente já tem essas juntas também nos trilhos. Bom, agora a gente vai entrar em uma parte mais específica, um pouco mais técnica do assunto. A gente vai falar, então, sobre a dilatação linear, que é a mais comum que a gente acaba vendo, bastante. Então, a gente tem aqui um certo material, ele vai dilatar somente em uma direção. Em uma direção. E aqui a gente tem o aumento desse material. Então, como que a gente descreve essa dilatação? Então, a dilatação linear é uma variação de tamanho, que é justamente isso aqui. A variação do comprimento final. A gente utiliza, então, para saber esse valor, o comprimento inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação, que é essa letra aqui. Parece um A, mas é o alfa, uma letra grega. E multiplicado também pela variação de temperatura, porque é justamente a variação de temperatura que vai gerar esse aumento. Então, essas são as nossas grandezas importantes nesse processo. Utilizar, então, o comprimento inicial do material, multiplicado pelo coeficiente de dilatação e multiplicado pela variação de temperatura. Então, esse coeficiente de dilatação, ele depende do material, isso é importante. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Então, materiais diferentes têm também coeficientes de dilatação diferente. Claro, gente, é importante lembrar que isso aqui no Enem, quando a gente tem uma questão desse tipo, geralmente ela já vai apresentar os coeficientes para vocês. Então, não são valores que vocês precisam, como a gente diz, decorar. São valores que vão aparecer para vocês lá. Você só tem que reconhecer o fenômeno e talvez até reconhecer como que se calcula. Mas a gente vai ver que nem sempre a gente precisa saber também da fórmula. Porque muitas vezes o Enem, principalmente ano passado, ele teve um aumento de questões conceituais na nossa área da física. Então, questões conceituais, onde a gente, na verdade, até não precisa saber de fórmulas e contas, mas dos conceitos envolvidos. Então, vejam o que é aqui, o coeficiente do chumbo, que é o material com dilatação maior que a gente tem aqui, é 29 multiplicado por 10 elevado a menos 6. É o coeficiente maior, quer dizer, então, que ele se dilata muito mais do que esses outros materiais aqui embaixo. Aqui a gente tem o vidro comum, o vidro que a gente chama de comum, o mais usual. 9 multiplicado por 10 elevado a menos 6. Mas aqui embaixo a gente tem também o vidro pirex, que a gente chama, que é um tipo específico, que geralmente a gente usa em casa. A gente tem as xícaras, os pratos. Geralmente é esse vidro aqui em específico. Porque o que aconteceria, gente? Toda vez que a gente colocasse a comida quente no prato, esse prato viria a quebrar, a rachar. E aconteceria o mesmo que aconteceu lá com o nosso piso. Depois a gente já vai conversar melhor sobre isso. Então, por isso que o coeficiente de dilatação do vidro do tipo pirex, ele é menor do que do vidro comum. Para justamente evitar esse rachamento, esse trincamento do vidro. Então, aqui a gente consegue visualizar alguns, mas existem vários outros materiais. Então, outro tipo de dilatação é superficial. É só uma extensão daquela que a gente viu. Aquela acontecia em uma dimensão. Essa aqui acontece, então, em duas dimensões. A gente tem a dilatação tanto em X quanto em Y, que a gente chama. Então, há um aumento aqui. E aqui também. Então, ele aumentou de forma superficial, que a gente chama. E aí, vejam que a relação da fórmula, da dilatação superficial, é muito parecida com a anterior. Só que aqui agora a gente tem uma dilatação superficial, que às vezes aparece como S. Aí, agora a gente usa a área inicial, que era o objeto que a gente tinha no início, antes de aquecer. E aí, olha o que a gente tem aqui de diferente. Duas vezes o coeficiente linear, que era o mesmo que a gente viu antes. Multiplicado pela variação de temperatura. Então, a diferença que a gente tem aqui é esse 2 multiplicando. Por ser, então, uma dilatação superficial, a gente acrescenta o 2. Aqui tem uma variação, que se usa o beta. Mas aconselho vocês a lembrarem que a dilatação superficial divide, multiplica por 2. É a mesma coisa de antes, porém a gente coloca um 2 aqui. E a dilatação volumétrica, que é quando o objeto aumenta em três dimensões. A gente tinha o volume inicial aqui. E agora, esse objeto vai crescer para cá, para cá e para cá. Então, são três vezes. Então, o que acontece com a nossa fórmula agora? A gente coloca o número 3 aqui. Mesma coisa de antes, só que a gente multiplica por 3. E também a gente usa esse termo aqui, a gente também pode chamar de gama, que é uma letra grega também. Mas, de novo, aconselho vocês a usarem essa relação de cima aqui. Bom, então, outra aplicação dessa dilatação que acontece é a dilatação da gasolina e do álcool, que a gente, quando vai abastecer o carro, enfim. A gasolina, ela dilata bastante, ela aumenta bastante de volume quando é aquecida. Então, o que eles fizeram, gente, para resolver esses problemas, os poços de combustíveis? A gasolina, ela acaba, então, sendo armazenada no subsolo, que é onde a gente tem uma temperatura mais constante. Não se tem uma variação grande de temperatura no subsolo. Então, no subsolo, a gente evita que aconteça, então, uma dilatação volumétrica. E aí, eles consigam, então, continuar vendendo a gasolina por litro, que é uma unidade de medida de volume. Senão, eles teriam que começar a vender a gasolina por massa, que é o nosso quilograma. Bom, então, a questão lá do piso que a gente viu inicialmente, é a mesma coisa que acontece. Várias coisas podem justificar aquele trincamento do piso. Quando a gente tinha, então, provavelmente, o que aconteceu? O pedreiro pode ter instalado aquele piso num dia muito frio. E aí, ele pode não ter deixado muito espaço ali naquela parte do rejunte, que é onde se conecta o piso. E aí, como ele não deixou, provavelmente, esse espaço, em um dia muito quente, o que aconteceu com o piso, com a cerâmica, ele expandiu. E aí, faltou espaço para o piso no chão. Por isso que ele racha. Vejam que ele racha de uma forma a tentar subir, ir para o espaço livre que ele tinha. para conseguir ocupar um novo espaço, porque naquele espaço que ele estava no chão, rejuntado ali, ele não conseguia ficar. Outra justificativa pode ter sido o tipo do rejunte utilizado. Um rejunte sem, com coeficiente de dilatação muito baixo. Que não conseguia se adaptar à dilatação do piso. O rejunte seco, que chama. Então, são coisas, vejam que a dilatação, então, ela está bem aplicada no nosso dia a dia, principalmente em construções. E também nesse caso aqui que eu trouxe da gasolina. Mas, claro, várias outras coisas, como eu falei, a questão dos nossos pratos de vidro, nossas xícaras de vidro, para elas não racharem, não quebrarem, a gente usa um material diferente. Um material mais resistente ao calor, basicamente. a gente pode, a esse recebimento de calor. Outra aplicação que a gente vai ver agora, se chama lâmina bimetálica. Então, a gente vai ter uma lâmina, são duas lâminas, na verdade. Por isso que está dizendo aqui, bimetálica, porque são duas. Então, a gente pode ter, esses dois materiais são só exemplos, mas podem ser outros. Outros. Uma de cobre e uma de ferro. O que acontece? O coeficiente de dilatação desses materiais são diferentes. O coeficiente de dilatação do cobre é 17 vezes 10 elevado a menos 6. Essa é a unidade de medida que a gente usa. E o do ferro, também, 12 multiplicado por 10 elevado a menos 6. Então, a gente vê que o do ferro ele é menor, aqui embaixo tem a relação. O do cobre é maior que o do ferro. O que acontece, então, se a gente esquentar isso aqui, colocar uma vela, por exemplo, embaixo deles? Eles vão se entortar. Por quê? Porque eles estão extremamente colados aqui um no outro. Esse de cima aqui, que é o cobre, que tem a dilatação maior, ele vai, então, aumentar mais de tamanho do que o ferro. E nesse aumento de tamanho, ele aumentando mais, mas ele ainda estando colado com o ferro, vai gerar essa curvatura aqui. Por isso que eles não aumentam, porque senão eles ficariam retos. Se eles não estivessem colados, eles ficariam retos, só que o cobre ficaria um pouquinho maior que o ferro. só que como eles estão colados, acontece essa curvatura aqui. E se a gente colocar, de alguma forma, induzir uma temperatura mais baixa aqui, o que vai acontecer? Inverteu. A gente vai ter, então, aqui, pessoal, é importante só frisar que aqui embaixo é o ferro, e não o cobre, como está aparecendo. Então, só está invertida aqui a corzinha. o ferro vai reduzir de tamanho mais rápido do que o cobre. Então, foi invertido aqui. Vejam, só está invertido. Mas acontece, então, o mesmo processo, só que invertido. Bom, mas essa lâmina bimetálica, ela tem aplicação no nosso dia a dia, muitas aplicações. uma delas que a gente tem é o ar-condicionado. Vou falar do ar-condicionado e da geladeira juntos, que eles são bem parecidos. O que acontece com o ar-condicionado, se vocês prestarem atenção? Ele está lá funcionando, vocês ligaram? Ele vai funcionar, vai fazer um barulhinho, que é o barulho do motor, por algum tempo, e vai parar de fazer esse barulho. O que é isso? Ele consegue, então, através de um termostato, que é a aplicação da lâmina bimetálica, desligar o contato, esse circuito elétrico, ele consegue desligar o circuito elétrico, e com isso, então, o motor, ele para de fazer, de trabalhar. Por quê? Porque o termostato, então, quando ele atinge uma certa temperatura, o que aconteceu aqui? Ele já está em uma temperatura e há contato, certo? Contato elétrico, é como se fosse uma chave, que a gente chama de chave aberta, chave fechada, aqui tem contato, porém, quando esfriar, chegar em uma temperatura que o ar-condicionado quer chegar e a geladeira quer chegar, o que acontece? Ele volta, então, para uma posição inicial, aqui, ele muda de formato e desliga a chave. vejam que aqui tem um espaço, não tem mais contato. E aí, a gente abre o circuito e aí para de passar a energia elétrica ali e o motor para de funcionar, ele fica por um tempinho. Porém, quando esquenta de novo, porque o objetivo do ar-condicionado é diminuir a temperatura, na maioria das vezes, a gente pode esquentar também, mas a geladeira é só diminuir. O que vai acontecer? se esquentar de novo, ele vai entortar de novo e vai ligar o circuito e aí o motor começa a trabalhar de novo e aí a gente escuta, ele para e começa a fazer barulho e isso quer dizer que o motor está ligado ou desligado. Aqui também a gente tem aplicação nas lâmpadas de pisca-pisca de Natal. Não são todas as lâmpadas que tem, mas algumas dentro desse circuito de lâmpadas vai ter a lâmina bimetálica aqui. Vejam que é só uma axizinha bem fininha. A gente quase não consegue ver na imagem, mas são só algumas que tem. E isso aqui o que acontece? Quando ele coloca, passa a corrente elétrica aqui, aumenta também a temperatura. E nesse aumento de temperatura, não passar a corrente, ele vai ficar ligando e desligando. E aí, esse contato aqui que vai fazer com que todas as outras lâmpadas pisquem juntas. Geralmente, a gente tem um conjunto que pisca junto e outro conjunto. Quer dizer que a gente tem duas lâminas bimetálicas ou mais, conforme as lâmpadas estão piscando. E também o nosso disjuntor da rede elétrica também tem um tipo de lâmina bimetálica. Por quê? O que acontece? Quando a gente passa o limite da corrente, esquenta esse circuito. E aí, o que acontece? Quando a gente passa o limite da corrente, a gente chama, fala que o disjuntor cai. Por quê? Porque a lâmina bimetálica acabou perdendo o contato e ele desliga sozinho, que é para a gente não acontecer um estrago na nossa rede elétrica, da nossa casa. Essas aqui são só algumas aplicações da lâmina bimetálica. Bom, então agora a gente vai fazer um exercício para fixar. Eu quero que vocês vejam um detalhe aqui nessa tirinha. O que a gente tem aqui? o Enem, a maioria das questões ele traz a referência de onde ele tirou ou ele adaptou. Vejam o que está aparecendo aqui. Gref, que é os livros que eu indiquei lá no início da aula. Física 2, que tem todo o nome do livro. E não só essa questão, outras questões também apresentam assuntos adaptados dos livros do Gref. Essa é uma questão do Enem de 2012. do PPL. O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Vejam, como eu falei para vocês, ele já está apresentando o coeficiente para vocês. Isso aqui vocês não precisam saber, os valores. Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de. Vamos ler o que acontece. Não consigo desatarraxar esta porca. Ele está fazendo ali o movimento. E outro chega e fala eu consigo. O que ele fez? Ele tem um parafuso e uma porca. Ele colocou embaixo de uma vela. E com isso ele consegue soltar. Então, pergunta quais são os materiais que tem que ser feito, o parafuso e a porca para que isso aconteça? Então, a gente imagina aqui a porca e o parafuso. A gente precisa que a porca dilate mais do que o parafuso, porque os dois estão sendo aquecidos. Então, essa porca precisa de uma maior dilatação. Então, a porca, vamos ver aqui, quais desses aqui possuem o maior coeficiente de dilatação? se a gente avaliar. A gente vai ver aqui o chumbo. O chumbo é 2,9, é o maior que a gente tem aqui. Então, a porca deve ser feita de chumbo. E o parafuso tem que ser o menor para que não, se o parafuso for feito de chumbo também não vai adiantar, porque os dois estão dilatando iguais. Então, não resolve o nosso problema. Então, o parafuso precisa ser feito do menor. Se a gente avaliar aqui, a gente vai ver que a platina tem o menor. e aí a gente consegue ver, cuidado com a ordem. Nessa questão aqui até não tem uma ordem específica, mas o parafuso e a porca. Parafuso de platina e porca de chumbo. Certo, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto